Atenção, um bandido falando inglês aqui no Brasil? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Me deparei com um vídeo aqui na internet que o Dan Motarga, meu amigo e o Laílson também me mandaram um abraço pra vocês sobre um bandido, um suposto bandido falando inglês. O repórter chegou ali pra entrevistá-lo e ele começou a falar inglês. Vamos analisar isso aqui, vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Vamos lá. Eu não falo português. I don't understand. Tá bom, falou bem. A pronúncia até que tá legal. O T-Night ou T-Noite? Que parada é essa? O T-Night ou T-Noite? O repórter não fala inglês. Esse rapaz aí que tá sendo preso fala, mas o repórter não. Tá fazendo embromation aí, viu, repórter? O T-Night ou T-Noite? Oxi. Tu nunca, tu nunca foi fora do Brasil. Tu é brasileiro, tu tá aqui no Brasil. Tu tá legal no Brasil? Não. Não? Pega teu documento. E o jornalista, o repórter, aliás, falando em português e o rapaz ali entendendo, né? Não, não. Ó, o documento. I don't have. I don't have. É? Yes. Pois é. Então, o T-Night ou T-Noite, tu vai lá pro Brasil daqui a pouco, né? Aí eu quero ver lá se tu vai falar inglês lá. I am not Thug. I am not Thug. Thug é bandido. É uma outra palavra pra, tipo, criminal, robber, alguma coisa assim. E é interessante que faz tempo que eu não ouvi essa palavra, né? Quando eu assisti esse vídeo, eu falei Thug. Meu Deus, faz tempo que eu não escuto essa palavra, né? Thug. E o rapaz aí lembrou. Então, o vocabulário dele tá ok, né? Então, é bandido, né? I am not Thug. Não sou bandido. Esse rapaz aí foi preso, acho que injustamente. Foi um mal entendido, uma confusão que fizeram. Não sei exatamente a história, mas terminou que ele não tinha culpa do que acusaram ele. Mas o inglês dele tava muito bom. Eu não sei se ele é fluente, mas pelo menos nessa situação ele se virou bem. Mandou bem no inglês. E o repórter, aliás, ele não fala. Só falou o T-Night ou T-Noite. Podia virar um meme, né? Tipo o Joel Santana, né? Tá de breakation with me? O T-Night ou T-Noite? Então, eu achei muito curioso, né? Esse vídeo resolvi trazer aqui pra vocês darem uma olhada. E se até esse rapaz aí, né? Que tá numa situação adversa, tá falando inglês. Você que tá numa situação mais confortável. Por que é que você não tá falando inglês também? Então, eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link do nosso curso. Inglês da Vida Real. O nosso método que vai te ajudar a falar inglês em 20 situações diferentes. É o Inglês da Vida Real por 12 parcelas de R$15,58. Muito, muito interessante esse preço. Confere lá pra você se matricular e garantir sua vaga nessa turma que está alcançando resultados rumo à fluência no inglês. Pode clicar, pode clicar. E depois que você clicar e fazer a sua matrícula, tem outros vídeos aqui no canal pra você continuar seus estudos rumo à fluência no inglês. Clica aí também. Eu sou o Junior Silveira, professor de inglês. That's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.